. Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão. Algumas pessoas linkadas conosco já, o João Maurício, o Felipe Ramos, o Aristóteles Avicari, comércio e representação do Rio Grande do Sul, Edmar Ramos, Davi Gordon, de São Paulo, o pessoal da PH Pinturas, lá de Ribeira do Pombal, na Bahia, o Aloysio, o Antônio Melo, de Recife, o Eduardo Design, o Dario, de Santa Catarina, seja muito bem-vindo, o Wagner, o Flávio Freiria, o pessoal do Instagram, que também estão conosco hoje, então, conforme nós havíamos prometido, havíamos comentado ontem, hoje a nossa transmissão, o nosso trabalho, vai ser em cima do porcelanato líquido. Então, além de todos aqui conectados, eu quero agradecer também o pessoal do Instagram, a todos que estão nos acompanhando, sejam muito bem-vindos, obrigado pela companhia. E hoje nós iremos falar exclusivamente sobre o porcelanato líquido, não é isso, Tony? É isso aí. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí. Hoje a gente vai apresentar para vocês uma técnica aí, uma aplicação do porcelanato. A gente vai fazer uma paradora aqui, uma mesa. O Marcelo veio aí dar um oi para todo mundo. Vamos explicar o passo a passo, desde a montagem da forma, até a aplicação final aí do produto. Essa é uma técnica interessante, pessoal, porque quando nós falamos de porcelanato líquido, o porcelanato líquido foi uma técnica de pintura que surgiu no mercado aí há alguns anos. No início viralizou, virou uma febre. E com o passar do tempo, a gente foi percebendo que havia necessidade de um aperfeiçoamento, não só na técnica, como também no produto. A maioria dos produtos que vieram ao mercado era com promessa de renovação, com promessa de enriquecer todo e qualquer ambiente. Mas nós percebemos que havia uma certa deficiência no quesito resistência mecânica. Eram produtos que eram aplicados, via de regra, em pisos, não é, Tony? Isso aí. Para decoração de ambientes... Efeito 3D, o pessoal utilizava muito isso aí. Exatamente. O grande lance era o famoso efeito 3D, que era obtido de formas diversas. A mais comum, obviamente, um adesivo, um plotter, o qual era colocado no chão. Depois disso, aplicava-se o porcelanato líquido sobre ele. Mas um detalhe que algumas pessoas não se atentavam é que esse adesivo, ele tinha que ter uma proteção, uma impressão especial, porque os porcelanatos líquidos existentes no mercado tinham um alto TO de solvente. Então, dependendo do tipo de impressão, esse solvente acabava atacando esse adesivo. E aquilo que, no primeiro momento, era para dar beleza, para dar requinte, acabava sendo um fiasco, não é, Tony? Isso. Muita gente se deparou com isso. Se tornava um transtorno. O pessoal usou muito adesivo comum, não é? E depois, com o tempo assim, até alguns casos, até durante a aplicação mesmo, já causava esse enrugamento. Em outros casos, num período um pouco maior, e atacando aí também esse adesivo, e acabava que uma coisa que era para ficar bonita, um detalhe legal... É, aquilo que no primeiro momento era para ser decorativo, acabava sendo uma coisa totalmente fora da realidade. Pessoal do Instagram que está nos acompanhando aí, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Hoje, o nosso trabalho é em cima do porcelanato líquido, onde nós estaremos fazendo demonstração desse produto, dando indicações de onde, como e quando aplicá-lo, efeitos diversos, não é? Porque o porcelanato líquido, quando surgiu, a ideia era ter uma aplicação única e exclusivamente em pisos. A maioria dos produtos do mercado não era uma resina extremamente resistente, ou seja, era um produto que, uma vez aplicado, ficava bonito, mas era muito suscetível a riscos, a manchas. E aquilo que, num primeiro momento, viralizou, num curto espaço de tempo, acabou sumindo do mercado, porque, na realidade, não cumpria exatamente aquilo que prometia. À medida que o tempo foi passando, as pessoas foram vendo que aquilo que, no primeiro momento, parecia ser a reinvenção da roda não era tudo aquilo. E depois surgiu um outro nicho de mercado para trabalhar o porcelanato líquido. O nicho de mercado hoje, que é muito comum a gente ver por aí, pessoas que trabalham com decorações imóveis, descompletagem em madeiras, de uma maneira geral, Tony, hoje, a maioria das pessoas que usam o porcelanato líquido é para essa finalidade. É para essa finalidade. Hoje mudou muito o conceito de porcelanato líquido. Antigamente, o pessoal ainda tem, ainda tem quem utiliza no adesivo 3D, no piso, no banheiro, no quarto, mas voltou muito o uso desse produto específico para artesanatos, aplicações em madeira, fazer trabalhos em madeira. Então, hoje, o grande foco, o grande uso do porcelanato líquido é para esse fim, esse trabalho específico. E, na realidade, é um produto que, a exemplo de outro efeito decorativo qualquer, ele não te impõe limites. Basta você usar a criatividade e pôr ela em prática. Tem formas diversas de trabalhar. Ele pode ser aplicado em forma de pintura, pode ser aplicado em forma de completagem direta. O método de trabalho varia de acordo com a superfície a ser trabalhada e com o efeito a ser adquirido. Mais algumas pessoas conectadas conosco aí. O Mário Lúcio chegou, seja bem-vindo. O Wanderlei Borba, a Clarete, a Juliana Lima, a Liliane de Salvador, o Luiz Carlos, no Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos. O pessoal da Tintas e Tons, lá de Colatina, no Espírito Santo, também conectado conosco. Sejam muito bem-vindos. O porcelanato líquido da Maza, ele é um dos únicos, se não o único produto do mercado, 100% isento de solvente. Ou seja, é um produto que não tenha odor algum. Pode ser trabalhado em ambientes fechados, ao qual circule pessoas com sensibilidade alfativa, não vai ter nenhum problema. O fato dele não ter o solvente, ele pode ser aplicado em cima de qualquer tipo de impressão, por mais simples que ela seja, inclusive um jornal, que é uma das impressões mais frágeis que existem. Então, quando eu aplico o porcelanato líquido sobre esse tipo de impressão, eu não tenho um ataque. Ou seja, ele não vai ficar com aquele aspecto borrado, que é comum em impressões de baixa qualidade, ou quando usa-se um produto com alto teor de solvente. Isso aí, então, aquela preocupação de ter um adesivo específico, com um material específico para solvente, com resistência a solvente, a gente não vai ter nesse caso, não é, Lápido? Isso. Então, é mais tranquilo. Só fazendo uma correção, o pessoal da Tintas e Tons é de João Pessoa, perdoe-me a gafe, na realidade, Nicolatinas, é Tons e Cores. Então, Tintas e Tons, João Pessoa, sejam muito bem-vindos. Hoje, nós iremos fazer a demonstração como aplicar esse produto em uma superfície de madeira, superfície essa de uma forma irregular, onde nós criamos isso de propósito, para mostrar que esse produto, ele pode ser aplicado tanto em uma superfície totalmente nivelada, quanto em uma superfície irregular, e a espessura a ser aplicada fica a critério do trabalho que você vai executar. Esse é um produto que suporta espessuras de até 6 centímetros, sem nenhum problema, e eu tenho formas diversas de conseguir essa espessura. Eu posso adquirir de uma única vez, através de uma completagem, onde eu cataliso o produto e jogo ele na superfície, ou eu posso fazer sobreposições de camadas, onde eu aplico uma camada, aguardo a secagem, posteriormente eu venho com uma outra de mão, até atingir a altura desejada. Um grande questionamento em relação ao porcelanato líquido é quanto à pigmentação. Ele é uma resina 100% transparente, catalisado 2 para 1, duas partes de porcelanato para uma parte do endurecedor, que é o catalisador, e a maioria das pessoas questionam se pode ser pigmentado. E a resposta é sim. Você pode pigmentar o porcelanato líquido em qualquer cor, desde que você utilize um pigmento da linha industrial ou da linha automotiva. Lembrando que ele, por ser um produto 100% transparente, isento de qualquer tipo de carga, mesmo você utilizando um pigmento de cor forte, ele vai ficar sempre com aspecto translúcido. ele vai adquirir a cor desejada, mas vai ficar sempre com aspecto semi-transparente, o que embeleza ainda mais e consegue destacar mais a superfície, né Tony? Dependendo de onde está se trabalhando, você consegue pigmentar sem perder a ênfase, sem perder a beleza da superfície trabalhada. E bem lembrado assim, também a ideia é pigmentar sempre 5% ali do volume, né? Ah, eu tenho um litro, 5% do volume, para a gente não ter problema com secagem, com algum inconveniente aí, com rachaduras, às vezes o excesso de pigmento pode causar algum inconveniente técnico. É, existem alguns pigmentos que mesmo sendo moído com solvente, ele tem um TO de humectante elevado, e quando você usa ele em demasia, num percentual acima do especificado, pode ocorrer exatamente isso que mencionou o Tony. Você pode, após a secagem, ter fissuras na superfície, você pode haver uma saturação da cor, de repente você imaginava que ia ficar uma cor maravilhosa, mas o excesso de pigmento vai fugir totalmente daquilo que você imaginava. Então o ideal é que você nunca ultrapasse o volume de 5% de pigmentação sobre esse produto, tá? É uma recomendação importante, para que você tenha um bom resultado, para que você acabe não tendo uma decepção, digamos assim. Aquilo que você tanto imaginava que ia ficar belo, de repente por uma falha nessa pigmentação, ele vira ficar aquém daquilo que esperava, né? É isso aí. Hoje nós vamos fazer um trabalho em cima de uma madeira muito antiga, a qual nós conseguimos serrar ela em ripas de uma espessura extremamente fina, e para isso nós trabalhamos um molde, que o Tony vai dar as especificações, como foi trabalhado esse molde, a forma como elas foram colocadas aqui dentro, e já passar para vocês o primeiro passo que foi dado em relação à pigmentação azul que tem aqui dentro, já trabalhada anteriormente. Bom, pessoal, como o Lov já disse, essa aplicação pode ser feita de formas diversas, né? No caso dessa aplicação de hoje, eu estou utilizando uma forma em MDF, o único cuidado que eu tenho que ter na montagem, na fabricação dessa forma, no fundo, eu preciso de uma espessura, de uma madeira, de um MDF um pouco mais grosso, para que quando tem o processo de secagem, a reação química do produto, ele dá uma esquentada, então para não empenar, para não ter problema com vazamento nem nada. Então aqui a gente está utilizando um MDF de 12 milímetros, pode ser um pouco mais, nunca menos que isso. Primeiro passo, para montar a forma, escolha o tamanho ali, corte da forma desejada, eu utilizei como desmoldante, aqui a gente vai utilizar fita adesiva, essa mesma fita que a gente usa para poder empapelar a caixa de papelão, fechar as caixas de papelão, né? Pode ser também um desmoldante líquido, aplicar sobre a forma. Feito a aplicação da fita no fundo, aí eu vou montar as laterais, escolha a altura que você deseje, antes de fixar, ou grampear, ou pregar, parafusar, também passe essa fita adesiva sobre essas molduras laterais, depois faça a fixação. Por que fazer esse envelopamento antes? Para ajudar a evitar que o produto vaze, eu vou fazer uma calafetação, vou criar barreiras ali para esse líquido não vazar. Feito isso, monte a forma, a fixação das madeiras, como se trata de madeiras leves, finas, se eu despejar, apenas colocar na forma, e despejar o produto, ela vai boiar. Então a ideia é fixar. Aqui eu usei, a gente utilizou uma cola que lembra uma super bonder, como se fosse uma super bonder, para colar a madeira no fundo, poderia ser um selante PU, uma cola quente, algum produto que vá fixar essa madeira na forma, para que quando eu venha depositar o porcelanato líquido, ele não boie. Feito a fixação, a montagem aqui da minha forma, e a fixação das madeiras, ficou esses espaços que vocês podem ver, que é onde tinha pontos de podre. A gente fez todo o lixamento da madeira, tirou as partes soltas, para que quando fosse fazer a completagem dessas áreas vagas, eu não tivesse nenhuma reação, nenhum problema com fuligem. É, até porque vale lembrar que essa madeira que nós estamos utilizando, é uma madeira centenária, por incrível que pareça, é uma peroba que foi adquirida de uma construção muito antiga aqui da cidade, que tem mais de 100 anos, então alguns pontos dela já estavam tanto quanto deteriorados, se fez necessário remover essas partes soltas, que estavam atacadas por broca, que tiveram contato com água e ficaram apodrecidas. O PH está perguntando o seguinte, Lopes, posso aplicar em cima de esmalte sintético, para maior proteção? A resposta seria sim, o PH pode, porque como ele não tem solvente, ele não vai atacar nenhum tipo de pintura, mas a tua segunda resposta é não, ele não pode ficar exposto. Ele é um produto que é feito à base de resina epóxi, e o epóxi não tem resistência à radiação. Ele vai sofrer um processo de calcinação, e vai perder o brilho em um curto espaço de tempo. Então, o ideal é que, se você quer utilizar isso como proteção para uma pintura, aplicar ele sempre em ambientes internos, ou até mesmo ambientes externos, que não tenha incidência direta de luz do sol. De repente, eu quero aplicar em uma área, a qual a frente é protegida por um telhado, posso considerar uma área externa, porém abrigada da luz do sol. Então, o ideal é que não fique exposto o produto. Tem uma outra pergunta aqui, se a cera de carnaúba funciona. Sobre ele, sim, para dar um polimento. Porque tem algumas pessoas que, após efetuar o trabalho, ele já tem um brilho excelente, mas quer dar um brilho ainda mais acentuado. Então, você pode entrar, no primeiro momento, com uma massa de polir, e depois a cera de carnaúba para dar o brilho. Isso aí, ou caso queira, caso tenha uma facilidade, já tenha um material ali em casa, posso usar um polidor automotivo também, fazer uso de uma politriz. E aí tem uma outra pergunta aqui, do pessoal da Pedro Vicks Forte. Posso aplicar direto no piso, sem forma? Pode, a resposta é sim, porém tem que ter o seguinte cuidado, ele é um produto que é líquido, a consistência dele, a formulação dele, não é pastosa, é líquida. Isso significa dizer que, dependendo da área em que eu for aplicar, eu tenho que ter uma barreira de contenção, para que ele não vaze para uma área onde eu não teria interesse em aplicar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Numa porta, por exemplo, eu tenho que fazer ali uma barreira de contenção, que pode ser feita, inclusive, com uma fita crepe, pode ser feita com uma chapinha de MDF, um perfil de alumínio, qualquer coisa que eu forme essa barreira, para que, quando eu despeje ele na superfície, ele não vá invadir uma área a qual eu não queria trabalhar esse produto. Vale lembrar que, quando aplicado em pisos em geral, se faz necessário o uso de duas ferramentas indispensáveis para trabalhar com esse produto. Um deles é o sapato de prego, existe um calçado específico para quando trabalha-se em grandes áreas, para que eu não pise sobre ele, não afunde, eu trabalharia praticamente flutuando sobre essa superfície. E o outro é o rolo-fura-bolha, para que, de repente, se formarem pequenas partículas de A dentro da superfície, eu faça a extração do mesmo. Então, tem que obter esse cuidado. Quando a gente fala de piso, esse é um produto que foi desenvolvido para ser aplicado sobre pisos acimentados ou pisos rústicos. Se for um piso esmaltado, já existe uma certa dificuldade de aderência sobre o mesmo, então eu não poderia aplicar ele na forma transparente. Eu teria que usar um promotor de aderência nesse fundo para, posteriormente, aplicar ele em uma cor pigmentada. Porque, se eu utilizar um promotor de aderência para utilizar ele na forma transparente, esse fundo que eu utilizei como promotor vai ficar visível. Então, o acabamento não vai ficar legal. É isso aí. O Alonso tem uma pergunta ali. que tipo de material, que equipamento o pessoal utiliza para tirar as bolhas, que às vezes pode se formar. É, às vezes, na realidade, às vezes não. Pode se formar. Então, o que acontece? No caso de uma área extensa, num piso, Alonso, o ideal seria o rolo fura-bolha, que é encontrado em qualquer loja de material de pintura ou loja de material de construções em geral. E, no caso de móveis, artefatos de pequeno porte, pode-se trabalhar com um soprador térmico. Eu posso usar, por exemplo, um soprador térmico ou eu posso utilizar até mesmo um secador de cabelo. Depositei o produto, percebi que ele formou bolhas, eu posso vir com um soprador térmico, ele vai fazer com que essa bolha venha até a superfície, ali ela vai eclodir e vai haver o nivelamento. Ô, Lopes, o pessoal do Instagram, Rafael, está perguntando se pode ser pigmentado. Boa pergunta, Rafael. Pode sim, tá? Ele pode ser pigmentado desde que utilize um pigmento da linha industrial ou da linha automotiva. E nunca ultrapassar 5% do volume em pigmentação. Você vai pegar lá 3,6, fazer vezes 5% e achar a quantidade de pigmento que você deve colocar, não exceder essa quantidade para evitar que surjam trincas na superfície ou alguma saturação de cor. Ok? É, o pessoal que está aqui, que está nos acompanhando no Instagram, se tiver perguntas, podem ir fazendo também, ouviu? E nós iremos... Nós iremos passando essas respostas, ok? Eu vou pedir para vocês que se o som tiver com alguma falha, alguma deficiência, nos avisem também para que nós possamos fazer a dívida correção, mas eu acho que está tudo ok. Ok? Pois é, vamos lá. Temos uma pergunta de quem? Do Kleber, que vai entrar ao vivo conosco, né? Perfeito. Vamos lá. O Kleber, boa noite, tudo bem? A internet está... A internet está meio devagar. O pessoal aqui, o Kleber, ele está no Instagram, ele vai entrar ao vivo para fazer algumas perguntas para o Lopes. é, nós estamos esperando carregar aí a internet para que ele faça a pergunta dele e nós possamos estar dando a resposta. Bom, vamos esperá-lo, vou voltar aqui para... É, enquanto isso, tem outras perguntas chegando aqui direto pelo YouTube, né? O pessoal da PEDOF perguntando se pode aplicar sobre porcelanato para proteção. Não, ele não vai ter aderência. Todo e qualquer piso esmaltado eu teria que usar um promotor de aderência e se eu uso o promotor de aderência a não ser que eu tenha a intenção de mudar a cor desse porcelanato. Aí eu vou usar um promotor de aderência, pigmentar ele na cor utilizada e posteriormente fazer uma pintura na superfície. Tintas e tons ali. O pessoal da Tintas e Tons está perguntando. Cera de carnaúba pode ser utilizada como desmoldante? Nós não... Eu não sei se você já fiz esse teste. Eu não fiz. Não, eu não cheguei a fazer. Mas está aí uma ideia. Eu posso estar fazendo o teste, sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que não vai ter problema. Mas eu prefiro testar antes. Reinaldo, Tintor, quais as etapas de aplicação a partir do contrapiso? Tá, boa pergunta, Reinaldo. Quais são as etapas de aplicação a partir do contrapiso? O primeiro passo é fazer a sepsia dessa superfície. Eu tenho que lavar a superfície, me certificar de que ela está isenta de qualquer tipo de contaminação, seja pó, derivados de petróleo, óleo mineral, graxa, ou qualquer outro contaminante. Havendo a necessidade de alguma correção, eu posso fazer essa correção com um adesivo estrutural, ou até mesmo com uma massa epóxi, e, posteriormente, a aplicação direta sobre essa superfície. existem situações em que a pessoa quer aplicar sobre um piso cerâmico e quer nivelar por inteiro, sumir com as juntas. Então, para isso, basta utilizar um promotor de aderência, pigmentar ele na cor e aplicar sobre essa superfície e ele preenche todas as juntas. Ô, Lopes, tem uma pergunta do Marcelo, ele está fazendo um comparativo entre o produto, entre o porcelanato líquido e a resina de laminação. dá uma olhada aí. Marcelo Pinho, é isso? Isso, isso, isso. Para um trabalho atresanal como este, qual as vantagens de usar um produto ao invés do adesivo de laminação se o mesmo é translusto? Chegaria a um resultado parecido com um custo menor? Não. Porque a resina para a laminação, a espessura dela é muito fina e se você aplica ela com uma espessura acima de 150 micros, ela craquela. O fato dela ser catalisada com peróxido de Mec, quanto mais espersa eu ponho à medida que ela seca, ela trinca, ela vai quebrar. Então, eu não vou ter o mesmo resultado. E lembrando também que ela tem solvente na formulação, não, Lopes? Então, é um produto muito diferente. Tem um alto teor de solventes. Então, dependendo do tipo de superfície que eu for trabalhar, obviamente, o resultado não vai ser o esperado. Ok? Então, retomando aqui a parte da aplicação que o Tony aplicava, fizemos um molde em MDF, foi montado o painel com as tábuas de madeira centenária, como eu falei para vocês, e o passo seguinte seria a aplicação do produto. Como nós tivemos a ideia de aproveitar esse espaço aqui na frente, onde as madeiras estavam em processo de putrefação, foi removido ali as partes mais sensíveis, e anteriormente nós fizemos uma aplicação do porcelanato pigmentado com um pigmento pérola na cor azul e uma blenda pequena de alumínio para que ele fique com esse efeito azul perolizado. Lembrando que se eu vou trabalhar dessa forma, primeiro eu tenho que fazer a parte colorida, preencher parte da cavidade, como aqui foi feito com o produto pigmentado, e só posteriormente eu vou entrar com o acabamento translúcido. Esse produto é catalisado na proporção de dois para um, duas partes de porcelanato para um é de catalisador. Observem que ele é um produto 100% transparente, ou seja, totalmente translúcido, e eu posso fazer essa catálise em uma embalagem separada, sempre obedecendo essa proporção, duas partes do porcelanato para uma do catalisador, mas se eu vou usar todo o conteúdo, eu posso fazer direto na embalagem como está sendo feito aqui. A embalagem ela tem um headspace, ou seja, um espaço suficiente para que eu adicione o catalisador ao produto sem que haja o transbordamento da embalagem. Uma outra dica importante é que na hora da homogenização, procure homogenizar de uma forma a mais suave possível, porque se você impõe muita energia na hora de homogenizar esse produto, podem formar-se ali uma quantidade elevada de bolhas, que aí você vai ter que posteriormente extraí-las, seja com o soprador térmico, como nós já falamos, seja com um secador de cabelo, se for uma área de piso com o rolo fura-bolha. Mais perguntas chegando aqui. em relação aos riscos, alguma garantia de que ele não irá arriscar depois de alguns meses? Rodrigo, não, não existe nenhuma garantia, por quê? O risco está atrelado a uma série de situações. Ele é um produto que, embora tenha uma resistência mecânica extremamente elevada, se alguém trafega na área com calçado que tem uma pedrinha ali, ou qualquer outro objeto perfurante, ao trafegar nessa superfície, o risco vai ser inevitável. O que nós garantimos é que ele tem uma resistência mecânica extremamente elevada e o índice de risco é muito baixo. Riscos esses que podem ser removidos através de um polimento. Tem uma pergunta aqui do pessoal da Pedrovix Forte. Arranha muito se for um piso? É exatamente isso que eu estava falando agora. Vai depender muito do tipo de calçado utilizado e do nível de tráfego na superfície. Por isso que hoje o maior foco desse produto não é mais para aplicação em piso, em si no segmento artístico. Tem uma pergunta aqui de quem que é? Do Márcio Gomes. Se eu já tiver esse produto aplicado há mais de um ano e quiser revitalizar ele, ele aceita uma sobreposição? Sim, Márcio, a resposta é sim. você pode aplicar uma outra camada sobre ele, obviamente que vai ter que dar uma lixada, vai ter que remover o pó gerado pelo lixamento, fazer uma limpeza na superfície e posteriormente você pode aplicar um outro sobre ele sem problema algum, ok? e não tem problema. Mais uma pergunta, o Davi Maciel. Qual que é a tua pergunta, Davi? Desculpa, eu não consegui visualizar aqui. Vamos ver, tá, tá, existe algum produto a ser utilizado sobre o porcelanato líquido para proteção? Existe, uma vez aplicado, principalmente se você quiser trabalhar ele na área externa. Eu falava há pouco que ele é um produto que foi desenvolvido para ser trabalhado em áreas internas, mas você quer fazer um trabalho na área externa, aonde tem incidência direto de luz do sol. Nível de radiação elevado, você pode aplicar sobre ele um verniz PU para piso 5 para 1 da masa, que é um produto poliuretano, catalisado poliamina, 100% transparente e não vai descaracterizar esse produto. Todos os produtos catalisáveis, quando mistura-se componente A e componente B, o ideal é que dê a ele um descanso, que nós chamamos de tempo de indução. No caso do porcelanato líquido, dependendo da região da condição climática, esse ponto de indução ele pode se dar muito rápido, então você pode fazer a mistura, misturar o componente A, o componente B, fazer essa homogeneização e se você vai trabalhar em sistema de completagem como aqui, já aplicar ele direto, que é exatamente o que nós vamos fazer aqui. E assim, a aplicação não tem segredo, é literalmente despejar o produto na forma, aqui eu vou utilizar uma trincha para espalhar o produto, mas pode ser um aplicador plástico, uma celulóide, uma espátula, e não tem assim um... Vale salientar que ele é um produto autonivelante, então é muito importante quando você for fazer um tipo de trabalho similar a esse, observar o nível da superfície que você está trabalhando, se ela estiver em desnível, ela pode ficar com uma espessura mais elevada em um ponto e uma outra mais fina, então é sempre bom observar se a superfície está nivelada, para que você tenha uma camada uniforme em toda essa superfície. Deixa eu só... Na realidade, a masa não tem um sistema de pigmentação, nós temos um sistema industrial, mas no sistema industrial não tem fórmula de pigmentação para o porcelanato líquido, eu posso usar os mixes, os pigmentos que eu tenho naquele sistema para pigmentá-lo, mas eu não vou ter lá no sistema uma cor cadastrada, e aí eu quero um azul, então eu vou pegar o pigmento azul e vou adicionar diferentemente dos outros produtos os quais eu vou lá no sistema, digito a fórmula e já aparece a pigmentação, esse não, eu não tenho uma fórmula definida para pigmentar cores no porcelanato líquido, tá? Tem aqui uma observação do Adair, mas com o tempo amarela, pois o raio solar atravessa a película do verniz e incide no porcelanato líquido epóxi para amarelar, não o Adair, você está equivocado porque o verniz PU, ele tem filtro solar, e é exatamente esse o propósito do filtro solar, é barrar essa radiação, tá? A não ser que você fique aí num período extremamente elevado de exposição, isso pode vir a ocorrer, mas não é num curto espaço de tempo, tá? Mais uma pergunta do Instagram, Léo? Marciano Bómez, como remover o porcelanato líquido? Boa pergunta, Marciano, esse produto, uma vez aplicado e seco, ele forma uma película extremamente rígida, ele literalmente vira um vidro, então tem dois métodos de remoção, um seria através de removedor pastoso, trabalhando em etapas, faz a aplicação do removedor, espera ele entrar em ação e vai removendo por etapas, outra seria através de decapagem, de repente é uma superfície aonde eu posso bater, eu posso pegar uma espátula e bater e arrancar ele em pedaços, tá? Porque depois de aplicado ele é extremamente resistente, então ou eu removo através de processo químico, o removedor pastoso, ou através de decapagem, descascando essa superfície literalmente. pessoal lá da Paulistinha de Paraupebas estão conectados conosco também, chegando mais perguntas, o Arthur está perguntando, não é preciso diluir, somente catalisar? Não Arthur, porque ele não tem solvente na fórmula, se não tem solvente, não tem diluente, então é só misturar o componente A ao componente B, se necessário dar o tempo de indução e posteriormente fazer a aplicação, então ele é um produto isento de solvente, não tem qualquer odor, não ataca a superfície, é fácil de trabalhar em qualquer situação. Qual o tempo de secagem do personal natura? O tempo de secagem, de quem que é a pergunta? Joécia Guimarães. Joécia Guimarães, a tua pergunta é muito interessante. Qual o tempo de secagem? O tempo de secagem desse produto se dá por ataque químico, é o que nós chamamos de secagem por termofusão. O componente A ele age em conjunto com o componente B, a temperatura do produto eleva e com isso se dá a secagem. Isso vai depender da espessura aplicado e da extensão aonde foi trabalhado. Para que eu tenha uma secagem mais rápida, se faz necessário uma película menos espersa e uma área mais ventilada. Mas, via de regra, em torno de 8 a 12 horas ele já está seco e se foi aplicado em um piso, para tráfego, deve-se aguardar no mínimo 24 horas. Rodrigo Bertin, em paredes, qual que é o processo? Rodrigo, na parede ele tem que ser aplicado em forma de pintura, porque ele é um produto que embora líquido, ele tem um peso específico elevado. Se eu aplico ele na parede, ele vai ter o que nós chamamos de queda gravitacional, ele vai descer um pouco. Então, eu tenho que aplicar ele em forma de pinturas, em camadas finas e sucessivas como se fosse uma pintura convencional. Então, eu vou aplicar uma de mão, vou aguardar o tempo de secagem, posteriormente mais uma e quantas de mãos for necessário até que eu atinja a espessura desejada. Mais uma pergunta no Instagram de quem que é, Léo? Eu sou o Daniel, pode ser aplicado em cima da base água? Pode, porque ele não tem solvente, Wilson. Então, se ele não tem solvente, ele não vai atacar essa superfície. Desde que essa pintura à base de água já esteja curada. E o que é uma tinta à base d'água curada é aquela que foi aplicada há sete dias. Apliquei a tinta à base d'água, sete dias depois eu posso entrar sim com o porcelanato líquido, não vai ter problema nenhum. Terminado aí, Tony? Alguma observação? Não, aqui agora, agora, aqui seria utilizar ou o soprador térmico ou o secador de cabelo, para poder tirar as bolhas, aguardar a cura e aí, tranquilo. Tem uma pergunta ali do Manuel. Pergunta do Manuel. Vamos lá, Manuel. Boa noite, pessoal. Tenho interesse em entrar nesse segmento. Vocês têm disponível a preparação e aplicação passo a passo e outras já disponível aqui em Natal? Manuel, Manuel, eu vou passar a tua pergunta, ou melhor, eu vou passar o teu contato, você me passa o contato, eu vou passar para o nosso representante em Natal e ele vai te direcionar para uma revenda onde você vai encontrar esse produto, sim. Nós temos representantes, temos revenda em Natal e certamente você vai encontrar aí, tá? Tem uma outra pergunta ali do pessoal da Tintas e Tons. Qual a maior espessura que consigo fazer com o porcelanato líquido? Dois ou cinco centímetros? Você consegue até sete centímetros, tá? Ele é um produto que suporta a espessura de até sete centímetros, só que nesse caso o ideal é que você faça a sobreposição, faça dois, aguarde a secagem, depois mais dois até atingir a altura desejada, ok? Mais alguma pergunta, ô Tony? Tem uma aqui, ó, com o Léo no Instagram. Posso aplicar em cima da base poliéster? Pode, em cima de qualquer tipo de pintura, não só base poliéster, como base PU, quanto base sintética, ou até mesmo produtos à base d'água, conforme acabamos de falar para o Wilson. Então, a aplicação, ela pode ser em qualquer tipo de superfície, não tem nenhuma restrição, exatamente por ser um produto isento de solvente. Então, eu não vou ter nenhum tipo de ataque, na superfície, ela vai ter o resultado esperado independente da base. Alguma pergunta do Rodrigo Berti aqui, posso aplicar esse produto sobre massas devidamente lixadas, homogenizadas? qual a limitação de aplicação em paredes? Rodrigo, a limitação é exatamente essa queda gravitacional. Na hora da aplicação, se eu aplico com o rolo mais carregado, ele tende a escorrer, ele tende a descer na superfície. Em relação à aplicação sobre uma massa, desde que a massa esteja curada, basta lixar, remover o pó e fazer a aplicação, não tem problema nenhum. Lopes, só para passar para o pessoal que eu estou fazendo aqui, eu estou usando a trincha para fazer a função do soprador. Tem pequenos pontos com bolinhas, então assim, se você passar a trincha levemente na superfície aqui no filme do produto, ela sai Essa é uma observação interessante, porque essas bolhas elas formam-se dentro do sistema e elas tendem a subir para a superfície e ali elas ficam na sua forma natural. O que a trincha faz é simplesmente perfurar essa bolha para ela eclodir e a superfície ficar nivelada. Como a gente já passou que é uma madeira antiga, ela é uma madeira já que está aí há muito tempo, ela retém o ar ali em algumas fissuras, micro fissuras, então é natural que sujam algumas bolinhas, mas é só ir passando o soprador ou no caso a trincha levemente no filme, essas bolhas vão saindo aí, igual Lopes. Mais pergunta no Instagram, Léo? Renato, o porcelanato líquido é resistente à infiltração positiva? O Saraiva perguntou, esse tipo de produto Lopes só se aplica em superfície de madeira? Vamos primeiro a do Reinaldo. Não, ele não foi desenvolvido como impermeabilizante, mas embora ele forme um vidro, ele literalmente vitrifica a superfície, a possibilidade de uma infiltração sobre ele é muito pequena, mas não significa dizer que ele pode ser utilizado para essa finalidade. Em relação à resposta do Saraiva, não, ele pode ser aplicado em todo e qualquer tipo de superfície. Eu posso aplicar ele sobre uma madeira, eu posso aplicar ele sobre um tecido, eu posso aplicar ele sobre uma superfície texturizada, eu posso aplicar em todo e qualquer tipo de superfície. Posso ver. O rendimento, quem está perguntando? A Joécia Guimarães. Joécia Guimarães, qual que é o rendimento do produto? Cada kit de 3,6 litros, ele vai render em média 12 metros quadrados com espessura de 1,5 milímetro. Obviamente que quanto mais eu aumento a espessura, mais esse rendimento tende a cair. Maurício, esse produto pode ser usado em escada de madeira? Boa pergunta. Esse produto pode ser utilizado em escada de madeira? Sim, você pode utilizar ele na escada de madeira, tendo cuidado na hora que for aplicar sobre o degrau, fazer a barreira de contenção para ele não vazar. Ele vai agir ali como se fosse um verniz de alta espessura. O Arthur Trale está perguntando o seguinte, ao invés do verniz acrílico sobre o aço corten ou masa corten, poderia-se aplicar o porcelanato líquido? Sim, sem problema nenhum. Pode aplicar ele em forma de pintura e ele vai dar um acabamento excelente. mais perguntas? Qual a maior espessura? Já foi resolvida, já foi respondido. Mais perguntas pelo Instagram. Vamos lá, Léo. Dois para um. Para cada duas partes do produto, uma de catalisador. Se a área a ser aplicada é uma área extensa que vai consumir todo o kit, faça igual a gente fez aqui. Cataliza o produto todo. Cataliza e mexa ali tranquilamente, não fazer movimentos bruscos, não mexer muito fora. Para quê? Para a gente não depositar ar no produto, para na hora da aplicação e não ter tanto problema com bolhas. Marcelo Campos, quanto brinda, nem estou agora. Pode aplicar em piso de cerâmica? Marcelo, sobre cerâmica, aliás, todo e qualquer piso cerâmico, existe uma certa complexidade desde a produção dele. Vamos lá. O piso cerâmico, ele é composto por uma série de cargas minerais que vai desde agila, sílica, dolomita e outras cargas. É feita uma massa que é prensada a 1.200 libras e ali nasce o corpo do revestimento que tecnicamente tem o nome de biscoito. Esse biscoito ele é esmaltado a frio e ele é queimado a 1.200 graus. Então, literalmente ele vira um vidro. Há uma dificuldade de aderência de qualquer produto sobre ele. Então, para eu aplicar qualquer coisa sobre uma superfície cerâmica, antes eu tenho que usar um promotor de aderência. Esse promotor de aderência, via de regra, ele é colorido. Ou ele é na cor vermelho óxido ou ele é na cor laranja. Então, se eu usar um promotor de aderência e posteriormente entrar com ele transparente, esse fundo fica mapeado. Agora, se eu quiser pigmentar ele para aplicar sobre o piso cerâmico, aí não tem problema, porque ele estando pigmentado, ele vai cobrir esse promotor de aderência. pode sim, desde que usado o promotor de aderência. O Rodrigo Berti está perguntando o seguinte, em paredes, a proporção é a mesma? Sim, a catálise, independente de onde vai ser aplicado, é dois para um. Duas partes do produto para uma do catalisador. Não importa se você vai aplicar em superfície vertical ou horizontal. A catálise vai ser sempre na mesma proporção. você não pode catalisar a mais, porque aí ele vai secar antes que dê o acabamento, e você não pode catalisar a menos, porque vai comprometer a secagem do produto. Óbvio, tem uma pergunta ali, ele pode, ele é similar ao Sintec? Pode responder. É do... De quem que é a pergunta? Cadê? Espera aí. Pedro Vita Forte. É do Pedro Vita Forte. Ele é similar ao Sintec? Não, não, não. É um produto totalmente distinto. O Sintec na realidade é um produto que foi desenvolvido para proteção de assoalhos em geral, e aí tem todo aquele processo de raspar o assoalho, raspar o taco, e posteriormente aplicar o Sintec. O que eu teria similar ao Sintec para você trabalhar sobre pisos de madeiras em geral, seja taco, seja assoalho, é o verniz PU para piso 5 para 1, ou o verniz epóxi, que pode ser aplicado em pisos de madeira, um resultado excelente. Lembrando que, por se tratar de epóxi, não pode ser aplicado em áreas externas. Isso aí. O Saraivinha, ele fez uma observação, mas se o mesmo é aplicado na escada, não fica com a superfície lisa? Boa pergunta. Aliás, boa observação. não só na escada Saraiva, como em toda e qualquer superfície que ele for aplicado, nós estamos falando de um produto que literalmente vira um vidro. Vai ficar liso, sim. E como eliminar esse aspecto escorregadio e tornar ele abrasivo? Para isso, na hora da aplicação, basta aplicar, adicionado a ele, 10% do volume em peso de microesfera de vidro. A microesfera de vidro vai dar a ele um aspecto abrasivo. Então, no degrau é aconselhável que utilize, sim, a microesfera de vidro para que eu tenha uma superfície áspera, uma superfície abrasiva. Umas 250 gramas de microesfera por litro seria mais ou menos uma quantidade Na realidade, a recomendação nossa é que aplique 10% do volume em peso. Isso é uma base. Então, se nós dividirmos isso aí por 3,6, vai dar em torno de 180 gramas. Por aí, é. Por que eu falo para aplicar 10%? Porque se eu colocar 20% e ficar em excesso, eu não consigo tirar. Então, eu vou colocando aos poucos até chegar no nível de abrasão que eu achei que está legal. Reinaldo Pintor, pode ser aplicado em piso de banheiro? Só que você vai falar com o pessoal do YouTube e a pergunta que eles tomam. O Reinaldo está perguntando o quê? Pode ser aplicado em piso de banheiro. Pode ser aplicado em piso de banheiro. Pode sim. Olha, o Reinaldo está perguntando se esse produto pode ser aplicado em um piso de banheiro. Pode sim, sem problema nenhum. Lembrando que, independente de onde eu aplicar, ele vai ficar com aspecto escorregadio. Então, na área de banho, por exemplo, eu aconselharia adicionar a ele a microesfera de vidro para não correr o risco de escorregar. O Bruno Rafael está perguntando se pode ser aplicado em bancada de madeira para pia de banheiro. Boa pergunta. O nome dele é Bruno Rafael. Bruno Rafael está perguntando se esse produto pode ser aplicado em uma bancada de madeira que vai ser utilizada para uma pia de banheiro. Pode sim, não tem problema nenhum. Ele é um produto que uma vez aplicado sobre essa bancada de madeira, ele vai formar um vidro. Então, não vai ter nenhum problema em passar água e molhar essa madeira. Pode ficar tranquilo, dá para aplicar sim. O pessoal da tintas e tons está falando assim, muitas das bolhas... Tintas e tons. Muitas as bolhas, pois essa técnica faz a selagem da madeira. Ah não, mas tem ali em cima. Como sugestão no processo, antes de colocar a madeira no molde, o ideal seria impermeabilizar a madeira antes de uma camada com verniz 6.500. Não, eu não vejo a necessidade porque essa bolha ela não é formada pela madeira propriamente dita. É uma reação que há do componente A com o componente B que é natural e elas são extraídas. Na realidade, essas bolhas não são partículas de A que estão saindo da madeira e eclodindo para o produto. Ela já está dentro do sistema. Quando ela vem da catálise, ela já está com a bolha dentro do sistema e nós temos que extraí-la. O Márcio Redondo está perguntando o que o epóxio poderia ser utilizado como fundo para pigmentar porcelanato sem pigmentar... Não, Márcio, não, não. Não porque o clear epóxi e o porcelanato líquido eles têm características similares. A diferença é que um é catalisado poliamida e outro poliamina. O clear ele é amarelado, ele vai deixar o porcelanato com aspecto também amarelado. E o clear ele só é usado como promotor de aderência em superfícies de cimento, superfícies rústicas. Marcio Albino, qual a melhor forma de aplicar superfície vertical? O Marcio Albino está perguntando qual que é a melhor forma de aplicar esse produto em superfícies vertical. Em superfícies verticais, Márcio, só existe uma forma, em forma de pintura. Eu vou catalisar o produto e vou aplicar ele em demãos finas e sucessivas. Mais alguma pergunta do Instagram aí? O Eugênio Fortes está perguntando. Aplicado na parte interna, é necessário aplicar um verniz? Não. Se na área interna não vai ter incidência direta de luz do sol, então não há necessidade. Tony, pode ir vendo as perguntas ali e respondendo também. Quem que está conosco aí? Lojão das Tintas de Aracaju. Boa, qual que é a pergunta? Não, não estou conseguindo visualizar. Eu vi que entrou ali, mas a imagem não entrou, Léo. Não, não conseguiu. A imagem não conseguiu vir para nós. A gente já tentou duas vezes ao vivo e não está funcionando. Não está, por alguma razão, não está conectando. O Rodrigo Pedroso está perguntando aonde posso encontrar esse produto em Porto Alegre. Rodrigo, não é merchan, mas em Porto Alegre você encontra em todas as unidades da loja Peruso Tintas. Não exatamente em Porto Alegre, mas Grava Taí, Cachoeirinha, você vai encontrar em todas essas lojas. O Eugênio está perguntando o seguinte, aplicado na parte interna? Não, já respondemos, não há necessidade de um verniz. o Márcio, posso aplicar em cima de marmorato em paredes para substituir a aplicação da cera? Sim, pode, sem problema nenhum. Basta guardar a cura desse produto, apliquei, o marmorato está seco, eu posso, ao invés de dar um polimento com a cera, aplicar o porcelanato em forma de pintura para que ele fique literalmente um espelho. A gente respondeu a pergunta do Rodrigo. Qual que é a pergunta do Rodrigo? Em paredes a proporção é a mesma, dois para um? Sim, foi respondido. Sim, Rodrigo, de novo, independente da superfície a ser aplicado, a proporção é a mesma, é dois para um. O João Maris da Silva está perguntando qual o limite de demãos? Não tem limites. Quantas demãos você quiser até atingir a espessura de sete centímetros. Então, quanto mais demãos você aplica, mais sobrepõe a camada, mais resistência e mais proteção você vai ter na superfície. Mais alguma pergunta do Instagram, Léo? Anderson do Nascimento perguntando sobre o preço. Anderson do Nascimento perguntando sobre o preço. Anderson, essa é uma pergunta que eu não saberia te responder. Isso aí é uma coisa de cunho comercial, então eu aconselho que você procure uma revenda na tua região e lá eles vão te informar o preço. Rodrigo perguntando se pode aplicar em lareira. Rodrigo, geralmente as lareiras elas são revestidas com lajotas refratárias e a temperatura que passa para a parte externa não ultrapassa 70 graus. Então, você pode aplicar sim, desde que a lareira seja revestida com refratário. Que 99,9% delas tem esse revestimento. Marcelo Pinho, numa aplicação em uma metragem grande de assoalho, esse produto corre o risco de rachar? Boa pergunta. Na realidade, o risco que vai existir é de uma movimentação da estrutura. Nós estamos falando de um produto que uma vez aplicado e seco, ele literalmente vira um vidro. Madeira, a mínima variação de temperatura, ela se movimenta. Dependendo do nível de movimentação, ele pode vir sofrer uma fadiga sim. pode, não estou afirmando que vai acontecer, mas é um risco iminente numa estrutura de tamanho elevado cuja movimentação certamente vai ser também elevada. Mais pergunta do Instagram, Léo? Rony, qual o tempo para sobrepor o produto em camadas? Boa pergunta do Rony aqui pelo Instagram. Qual o tempo que eu devo aguardar para sobrepor as camadas? O tempo de secagem, Rony, que pode variar de acordo com a espessura da primeira. Mas é entre seis e oito horas você já pode fazer essa sobreposição. Dependendo da condição climática, dependendo da região aonde você se encontra, certamente a secagem vai ser num tempo extremamente elevado e aí de seis a oito horas pode fazer essa sobreposição. Reinaldo Pintor, qual a espessura mínima? A pergunta do Reinaldo Pintor aqui pelo Instagram, qual que é a espessura mínima? A espessura mínima seria de uma passada de rolo em torno de 120 micros. Seria o equivalente a uma demão de verniz, por exemplo. Isso em forma de pintura. Em forma de completagem vai depender da espessura determinada. Não existe uma espessura mínima. Você pode simplesmente passar com um pincel só para dar brilho, como se fosse um verniz, ou pode obter uma camada maior. O Rodrigo está perguntando se tem cheiro forte depois de catalisado, eu acho que é. Aqui a pergunta do Rodrigo. Tem cheiro forte depois de catalisado? Depois de catalisado. Não, não tem. Não, não tem. Ele é um produto 100% isento de solvente, portanto, catalisado ou não, ele é zero odor. Tanto que a gente está aqui, está bem na nossa frente, a gente não está sentindo cheiro nenhum. Você pode aplicar, mesmo que tenha pessoas com uma sensibilidade alfativa, não vai ter problema nenhum em contato com esse produto. Ok? Pois não, Léo? Saraivinha, esse produto é um tipo de resina? Esse sim. Qual o tipo de resina? É, ele é um tipo de resina, aliás, ele não é um tipo, ele é uma resina 100% epóxi com catalisador poliamina, que o torna transparente. Então, Saraivinha, só completando essa tua pergunta, porcelanato líquido, nada mais é do que um nome bonito que arrumaram para uma resina epóxi de alta espessura. Ok? Rob, a resistência e brilho é melhor que o verniz automotivo alto sólido? Uma pergunta pelo Instagram do Rob, Rob, Rob de Raul, se o produto uma vez aplicado a resistência é tão grande quanto um verniz automotivo ou superior. É muito, muito superior. Há visto que uma vez aplicado, Tony, ele aceita tráfego, eu posso andar em cima dele, o verniz automotivo não. E eu acho que complementando a pergunta dele, ele perguntou de brilho, ele tem um brilho molhado, então ele tem uma retenção de brilho muito similar ao verniz alto sólido. Lembra muito, vou te falar para você que até mais, ele tem um brilho mais, mais assim, que se destaca mais do que um verniz alto sólido. Tem uma pergunta ali que foi lançada pela Lúcia Cunha, talvez tenha entrado agora, mas o Flávio já respondeu ali no chat, o nome do produto é Porcelanato Líquido, é com essa nomenclatura que você encontra no mercado, ok Lúcia? É só procurar por Porcelanato Líquido e você terá essa maravilha em mãos. O Robin Jaú precisa polimento? Robin Jaú, de novo, perguntando pelo Instagram, mais uma pergunta interessante, se uma vez aplicado, precisa polimento? A resposta é não. mas caso você queira um brilho ainda mais intenso, você pode usar sim uma massa de polir, como se fosse um polimento automotivo, uma massa de polir número 2 para cortar, depois um polidor líquido para intensificar o brilho, mas ele já tem um brilho extremamente elevado. Se nós passarmos um gloss meter nesse produto, que é um medidor de brilho, ele vai estar aí em uma escala muito acima de um brilho de um verniz automotivo. o polimento também, lembrando, caiu alguma impureza na aplicação, ficou algum lugar irregular, dá para dar uma lixada, o processo é o mesmo, é igual um polimento de uma pintura automotiva. que, aliás, o polimento, se você trabalha em uma área onde tem bastante partícula suspensa, aqui, por exemplo, não, nós estamos em um ambiente fechado, mas suponhamos que estivéssemos trabalhando em uma área aberta, nós temos que deixar isso aqui para secar, provavelmente no dia seguinte teria alguma fulíngia, alguma coisa em cima, então eu posso remover isso através do polimento, ok? Saraivinha, qual a durabilidade exposta à área externa? Saraivinha, ele não pode ser aplicado em áreas externas, ele é um produto epóxi, é exemplo de todo produto epóxi, ele não tem resistência à radiação, então ele não pode e não deve ser aplicado em área externa, pois num curto espaço de tempo, em no máximo 60 dias, ele vai sofrer com a radiação com o raio UVA e UVB emitido pelo sol e ele vai perder esse brilho e vai ficar com aspecto amarelado, portanto, não pode ser aplicado em área externa. Lidiane falando que é um belíssimo produto, de fato é, Lidiane, esse é um produto que eu diria que mesmo já tendo um bom tempo de mercado, ele vai ser sempre um produto inovador. Saraivinha, qual o procedimento do polimento? Saraiva, é o mesmo procedimento de um polimento de uma pintura automotiva. Caiu fuligem, vou utilizar uma lixa 1500, 1200, 2000, depende muito da impureza que está sobre a superfície. Depois você vai utilizar uma massa de polir número 2, fazer o polimento com a politriz, o mesmo, idêntico a um polimento de uma pintura automotiva. Depois, posso passar uma cera, um polidor em si, uma boina de espuma, a mesma coisa, igual, não tem diferença. Tem uma pergunta aqui da Clarete, posso aplicar o fosqueante da masa para quebrar esse brilho? Pode, a pasta fosqueante universal, ela entra em qualquer produto e aqui não seria diferente, mas o grande apelo desse produto, Clarete, é exatamente o brilho, é exatamente essa transparência. Se eu aplico a pasta fosqueante, à medida em que eu perco o brilho, eu fecho o filme, tão num painel bonito como esse, por exemplo, essa madeira não ficava tão evidente, pois eu teria um produto ali que formaria, ao invés de uma película transparente, uma névoa sobre ela. Então, precisa avaliar até que ponto vale a pena adicionar o fosqueante, mas ele aceita, sim, sem nenhum problema, ok? P.H. pintura, posso aplicar em tintas de piso? Eu acho que, acredito que seja uma tinta base água. P.H. pode, desde que o produto esteja curado, você respeitou o prazo, o tempo de cura dessa tinta, pode ser aplicado sim, sem problema nenhum. Uma pergunta aqui do João Maurício, ele pode reagir a alguns produtos de limpeza, podendo manchar ou coisa parecida? Sim. se você tem um produto desse, se você utiliza como produto de limpeza algum derivado de ácido, algum derivado de soda, até o piso esmaltado que foi queimado a 1500 graus, ele pode sofrer manchas e esse não é diferente. Então, a manutenção, a recomendação é utilizar sempre produtos neutros, tá? Para que você não venha a ter um manchamento nessa superfície. O Marcelo está me fazendo uma pergunta, por que eu fico esticando o produto o tempo todo? É porque aqui a gente não fez o uso de um soprador térmico, de um secador de cabelo. Então, eu estou usando a trincha para quebrar essas bolinhas que ficam superficiais para eliminar esse tipo de bolha, só isso. E por outra razão que aqui a superfície não está nivelada, então está tendo uma queda gravitacional, então a gente está na medida do possível tentando puxar ela para nivelar do outro lado, tá Marcelo? Mas esse trabalho frequente que aqui está sendo feito, ele é desnecessário desde que utilize um soprador térmico ou um secador de cabelo para extrair essas bolhas, tá bom? Mais uma pergunta do Rodrigo, qual o rendimento médio? Nós já respondemos, mas vamos lá de novo, cada kit de 3,6, quando somado o componente A ao componente B, ele tem um rendimento aproximado de 12 metros quadrados com espessura aplicada de 1,5 milímetro. Obviamente que aumentando essa espessura o rendimento cai. Mais alguma pergunta do Instagram, Léo? Ah, Saraiva, essa cor azul é um líquido que vem no kit? Não, Saraiva, boa pergunta. O Saraiva, da Saraiva Tintas, está perguntando se esse azul de fundo é um líquido que veio no kit. Não. Isso aqui, anteriormente, é o trabalho que foi feito agora, nós pegamos o mesmo porcelanato, catalisamos uma pequena quantidade e adicionamos a ele um pigmento automotivo, uma pérola azul com uma mistura pequena de alumínio. Então aplicamos primeiro o azul, quando veio o líquido aqui o azul já estava seco. É, primeiro, Saraiva, eu fiz o preenchimento desse espaço vago com esse pigmento azul, e depois deixamos secar e fizemos o preenchimento com incolor. O mesmo pigmento que você tem no seu sistema tintométrico foi, Lamarza. Tá, não, mas tranquilo. Mais algumas perguntas aqui. Se pode aplicar em tinta de piso, o Tony já respondeu que sim, desde que essa tinta esteja curada, o João perguntou em relação ao produto de limpeza, deve-se utilizar sempre produtos neutros, que não sejam derivados de soda, ácido ou outro tipo. Em relação ao rendimento, de novo, vai depender da espessura aplicada, em média 12 metros quadrados cada kit de 3,6. A verdade é que esse é um produto que independente de onde, como ele seja aplicado, vai ter sempre um bom resultado. Seja ele aplicado em forma de pintura, seja ele aplicado em forma de completagem, seja ele aplicado numa madeira, seja ele aplicado sobre um adesivo, seja ele aplicado sobre qualquer outro artefato. Eu posso utilizar ele inclusive para fazer revestimentos sobre o Masa Cortem, para fazer revestimentos sobre o cimento queimado. É um produto que tem N possibilidades que você pode trabalhar ele de formas diversas. Ok? Isso aí. Mais alguma pergunta, Léo, aí no Instagram? É, pessoal. Tá? Então, pessoal, nós, com a apresentação do porcelanato líquido, nós encerramos a nossa transmissão por aqui. Eu quero mais uma vez agradecer a presença, a paciência de todos vocês. Lembrando que amanhã, no mesmo horário, nós estaremos aqui mais uma vez fazendo a apresentação de algumas técnicas de texturização, de decoração em geral. Então, amanhã às 18h30, nós estaremos aqui com o módulo Técnicas Diversas. Certo, Ô, Tony. Pessoal, boa noite, muito obrigado aí pela atenção, pelas perguntas, né? Isso é muito válido porque acaba ajudando outras pessoas que às vezes ficam meio acanhadas aí e não perguntam. A gente vai estar aí de novo, né? Vamos estar de volta amanhã, né, Lopes? Seguindo aí para poder... Amanhã a gente vai fazer efeitos diversos. Amanhã nós denominamos o módulo de efeitos diversos, onde nós iremos mostrar algumas técnicas de aplicação de efeito mármore, iremos fazer o polimento do cimento queimado, iremos apresentar algumas técnicas de pintura e texturização em geral para decoração de ambientes. Eu falo para o pessoal que amanhã... Amanhã às 18h30, nós estaremos de volta com o módulo efeitos diversos, onde não teremos apenas uma aplicação, e sim várias dicas de decoração. Isso aí. Ok, gente? Obrigado, boa noite e até amanhã. Até amanhã. Valeu. Valeu, Davi. Obrigado. Obrigado.